Olá, hoje quarta-feira, 3 de abril, eu sou o pastor Hélio Carnaçale e tenho imenso prazer de dividir esse momento da meditação diária com você. E aproveite para compartilhar esse conteúdo, para enviar seu pedido de oração, seus comentários, certamente tudo isso fará parte da nossa família que criamos neste meio de comunicação da nossa Casa Publicadora Brasileira. Título para hoje, Cálculo Formidável. Texto, Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Salmos 147, 4 e 5. Está claro que Deus não vê o mundo como o vemos. Temos uma amostra disso no uso que ele faz da matemática, pois para ele os números são muito mais do que parecem. Veja alguns exemplos. Um igual a três. A divindade é uma, mas se manifesta em três pessoas. É difícil compreender, mas é assim. Quando o próprio Jesus nos fala da missão que devemos cumprir, em nome da divindade ele ordena, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus prefere a relação ao conteúdo. Cinco é maior que dez mil. Assim diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 19. Contudo, na igreja, prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Exceto pelas expressões pentecostais, há quem fale muito sem que ninguém consiga entender. Já sabemos que proporção e poucas palavras com sentido comum valem muito mais do que discursos ininteligíveis, pois Deus gosta do que é autêntico. Poucas vezes a comida rendeu tanto como naquele momento da história. João 6, 13 diz, É que os milagres são assim, superam toda a lógica e até a matemática. Ludwig Wittgenstein dizia a respeito da matemática. Se um problema pode ser levantado, ele também pode ser resolvido. E Deus é espetacular na resolução de problemas. Como mencionei antes, está claro que Deus não vê o mundo como nós o vemos. Nós somos incapazes de contar as estrelas. Ele dá nome a cada uma delas. Somos limitados, mas o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Além disso, sabemos que, para ele, as relações são mais importantes do que a soma. A complementaridade mais do que a divisão, a qualidade mais do que a quantidade, a possibilidade mais do que a improbabilidade. E, sobretudo, ele arrisca o infinito por alguém como você e eu. Seus cálculos são formidáveis, por isso, confie nele. Deus sabe o que faz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando circunstâncias e situações não estão tão claras para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé e confiar em ti como nosso Deus soberano, um Pai amoroso, que pensa e deseja e faz o melhor por seus filhos. Oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Nos vemos. Amém. 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 Amém.